Olá senhoras e senhores, mais um dia aqui, quarta-feira, quinta, mano, cara, não tem jogo, eu fico extremamente perdido no tempo, mano, sério, hoje é quinta-feira, dia 23 do 12, estamos perto do Natal, acabando o ano de 2021, e o que eu queria falar com vocês é que temos aí um presente de Natal, talvez aí já, que é o senhor Borja finalmente, finalmente sendo vendido ao Junior Barranquilha, até separei a notícia aqui pra vocês, que é dos caras lá do nosso palestra, né, ó, irmão do dono do Junior Barranquilha Crava, amanhã fechamos a compra do Borja, essa notícia saiu ontem, né, no dia 22, é, e tem aqui a fotinha dele, ó, Alejandro Char, já, né, falando da compra, né, já dando quase ele aí como certa, enfim, e aqui alguns detalhes aí pra vocês que quiserem entrar aí no site do nosso palestra, depois, é, e verem todas as informações relacionadas a valores, né, mano, parece que é coisa na casa dos 20 milhões, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, diabo vacilão, já diria Felipe Mello, então, aí a gente finalmente, mano, finalmente nos livramos do Borja, que foi uma das piores compras que a gente fez aí, né, na, nos últimos anos, e a mais cara, né, essa aqui é a treta, que não é uma das piores compras, só ela também foi cara, mas o que eu queria fazer com os senhores, um remember do Borja, e eu não vou ser aquele cara vacilão e ver ele perdendo o gol, até porque isso ele fazia bastante, vamos ver todos os gols do Borja, pelo Palmeiras, de 2017 a 2019, esse grande homem aí que vai nos deixar zero saudades, mas que foi engraçado, pelo menos, você viu, pra muito mesmo, viu, aí, duvido, eu duvido você não ter se iludido nesse dia, mas, mano, não é pra menos, a torcida buscou, ó, volta lá, pode passar rápido, assim, a torcida buscou o cara lá no aeroporto, o cara tinha sido artilheiro da Libertadores, destruído São Paulo, enfim, o cara chegou com um puto status, e aí, primeiro lance do cara, não acontece isso, né, você fala, não, agora vai, né, então eu super entendo quem se iludiu, esse gol aí, eu tava no estádio no dia, só que eu saí antes, então, eu acabei que eu nunca vi um gol do Borja no estádio, porque depois, quando eu fui no estádio, ele perdeu aquele gol contra o América bizarro, tá ligado, aí, é o Novo Horizonte aí, né, que a gente joga direto no Paulista contra, enfim, teve muitos gols aí pelo Paulista, né, a gente vai participar, ele foi artilheiro aí desse, não sei se ele, ele foi, eu acho que foi em 2018 que ele foi artilheiro, né, mas, enfim, de qualquer forma, ele fez bastante gol já no Paulista aí, já que ele chegou, e sim, mano, iludiu uma galera aí no começo, aí o Guerra também jogou bem ali no começo, aí, ó, fazendo um gol de pênalti, depois, eu vou ver também os gols que ele perdeu, porque não dá pra deixar passar, mano, aí, ó, não dá, cara, a gente se iludiu mesmo, e esse gol, meteu o chapéu no aranha ali, time de cabeça, enfim, pra Caimbu, esse aí é contra o Cruzeiro, né, tome, ó, mas vamos falar a verdade, esse gol aí foi no Brasileiro quando a gente encostou no Corinthians em 2017, ele fez dois gols, e depois ele fez um terceiro, que foi anulado sem o menor motivo pro senhor Eber Roberto Lopes, então, assim, foi injustiçado, porque a gente poderia ter ganho esse jogo, ter encostado no Corinthians e o Borja ter sido o herói, ou não também, né, mas, enfim, mas olha esse golaço aqui, velho, eu lembro que eu tava cornetando ele pra caramba, ele fez dois gols e isso aqui, puta golaço, a domina, bem que eu acho que ele dominou errado, né, que a bola ergueu, mas, enfim, foi a golaço, e o outro que foi anulado foi de cabeça, aqui eu acho que já é 2018, né, que é paulista, se os gols aí do vídeo estiverem em ordem cronológica, aqui já é 2018, é, contra o Santos, não, pelo menos ele fez gol em todos os clássicos, né, mano, fez contra o Santos, fez contra o São Paulo, fez contra o Corinthians, é, o cara fez 36 gols, velho, é que, assim, se ele tivesse feito metade dos que ele perdeu, ele teria feito os 79 gols, velho, é, tem uns gols muito de centroavante raiz, né, velho, aí contra o Junior Barranquilla, que é o time mais maravilhoso do mundo, né, que vai comprar ele, que é o time, né, só nem o time do coração dele, tipo, o time da quebrada dele mesmo, né, tipo, é o bairro onde ele cresceu ali, né, pelo que, que falaram, então tem todo esse, esse apreço aí, é, pessoal, né, ação, não gosto nem de lembrar desse gol aqui, não gosto nem de lembrar, Deus me livre. Olha aí, galera, né, ó, o Mikezinho fazendo um ataque, aí já é Libertadores, né, já é Libertadores 2018, que ele foi artilheiro pelo Palmeiras, aí contou a América, o Fiore teve gol, né, teve seus golzinhos aí, teve pequena participação no título brasileiro 2018, aí, contra o Junior Barranquilla, acho que ele fez três gols nesse jogo, né, meteu três gols, você vê o cara, o Junior Barranquilla, os caras gostam dele, mano, que o cara fez três gols nos caras, depois vem, pegou emprestado, né, ele foi bem lá, e agora os caras vão comprar, e faz sentido, mano, porque lá ele mete gol, né, mete gol no Campeonato Colombiano, ele mete gol na Libertadores pros caras, mano, se tiver que jogar sul-americano, ele vai meter gol também, aí, é que é aqui, né, cara, aí aconteceu o Rupertinha, né, caramba, eu não lembrava que ele tinha feito dois gols nesse jogo, que aí o jogo da volta foi o que o Felipe Melo foi expulso no começo, né, que foi um inferno, foi um zero, só, você viu que eu conto a Chape, eu lembro, blocador pra caramba, né, toda a qualidade ali, aí é contra o Fluminense, aí já é tipo do, é um jogo importante pro título brasileiro 2018, aí, né, aí contra o Red Bull, aqui já é 2019, né, acho que o último gol dele foi ali contra o Fluminense mesmo em 2018, e aqui em 2019, ele já aguardando ali seus últimos gols pelo Palmeiras, aí é golaço, aí é de centroavante, pai, aí, nossa, você tá brincando, aí é gol de nove raiz mesmo, tá bom, vamos ver então os gols que ele perdeu, só pra gente dar uma brincadinha aqui, mano, é marcada, fica vendo isso, aqui ó, todos os gols perdidos do Borja, canal, grandes momentos, grandes comentários da torcida também, vamos ver os gols que ele perdeu, ó, esse, esse jogo eu tava, velho, eu tava nesse jogo aí, mano, eu fiquei, porque foi, o primeiro tempo foi 0x0, né, a gente poderia ser campeão nesse dia aí, e aí eu me lembro de ter ficado o intervalo inteiro olhando pro nada, eu falei, mano, a gente vai acabar perdendo esse jogo, aquilo foi 4x0 no final, né, é, depois o Davison entrou e fez voo até, mas, esse gol aqui me deixou embasbascado, embasb... embasbacado, e o Dudu destruindo, ó, deixou o cara, ó, impressionante, os caras meteram o vídeo da galera buscando aeroporto, nossa, eu tô botar fogo, né, meu Deus aí, nossa, isso é bizarro, né, nossa, caramba, tio, ó, a posição legalíssima, cara, é mais difícil, né, você perder isso daí, o que você ia fazer, né, deixa eu ver, coloca o óleo, ah, não, não tem, canto o intra, ó, a Kena fazendo a jogada, saudades, hein, Kena, saudades, cara, só se consagra, véi, que a gente ganhou esse jogo, eu acho, uma amizade muito bonita dele com o Mina, né, os dois colombianos, eu acho que o Mina, tinha mais qualidade que ele, nossa, daí contra o Santos, cara, isso foi bizarro, véi, esse jogo foi 0x0, puta, jogo bosta, né, véi, meu Deus do céu, do Bahia, nossa, eu duro que eu acho que ele fez gol nesse jogo aí também, né, ali ele tava pressionado, hein, ele tava pressionado ali, a questão de como ele conseguia chutar as bolas por cima desse jeito, né, véi, eu fico imaginando muitas vezes, aí é o Dudu também, né, o Dudu fazendo jogada pela ponta e dribla, e faz, nossa, isso aqui dói no peito, mano, isso aqui dói, véi, é que a bola passa, nossa, não, 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 eu tava ali do lado do gole, mano, um jogo que poderia ter sido muito mais tranquilo esse quanto o Pearol, se ele tivesse feito esse gol aí já, né, quanto o Tucumã, meu Deus do céu, véi, sabe o que é pior? não, eu acho que eu dei embora, eu tinha uma camisa, 12 borra, mas eu acho que eu dei embora mesmo, eu dei umas, umas que eu tinha aqui, eu acho que eu acabei dando ela, e eu comprei, ó, foi eu, minha menina são paulino, porque não sabe, a gente comprou uma do borra e uma do prato, então assim, os dois se ferraram, o prato também não foi lá, aquelas coisas do São Paulo, pegou um ano difícil também, e eu peguei do borra, então assim, a gente acertou pra caralho, né, aí contra o Corinthians, tem que fazer, tem que fazer, mas é isso, tá acabando, tinha tido no passo ali, fazer um gol desse, né borra? então é isso, rapaziada, Miguel é o Borra, então aí, ao que tudo indica, se despedindo do Palmeiras, para o Jornal Barranquilla, finalmente ser comprado mesmo, né, pelo Jornal Barranquilla, não apenas empréstimo, ficou aí um tempo no Grêmio, acabou sendo rebaixado pelo Grêmio, com o Grêmio, e agora vai retornar a sua quebrada, a sua terra natal, e enfim, teve um momento ou outro de importância, nos deixou, nos deu muito nervoso, mas é um grande ser humano, importante dizer também, obviamente que isso não conta dentro de campo, mas é um grande ser humano, a gente sabe aí que ajuda muita gente, principalmente lá no, lá no país dele, enfim, todo mundo fala que é um grande cara também, que, mano, desejo toda sorte, Deus abençoe todo o rolê aí, o Natal dele, o final de ano, e um ano muito legal, em 2022 para ele, e é isso aí, mano, que Barranquilla se alegre com a chegada de Borja, e que a gente, finalmente se alegre com a saída dele, e, enfim, não teremos o retorno financeiro, mas, pelo menos, vai ter uma graninha aí, e ao que tudo indica, também será, usada para quitar a dívida com a Crefisa, então, enfim, só tem coisa positiva nessa venda, beleza? É isso aí, galera, se inscreve no canal, deixa seu like, é nóis. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, mas, ó, tem uma promoção muito legal para você, que é palmeirense, que quer colar no Mundial com tudo pago, mano, clica no link fixado no comentário aqui de cima, no topo, você vai ser encaminhado lá para o Telegram, vai ter as regras certinhas lá, de como você faz para participar, é uma promoção dos caras do Tipes do Professor, então, se liga aí, participa e boa sorte.